O Dia dos Pais neste ano será comemorado no próximo domingo, 10 de agosto, e alguns cuidados devem ser tomados pelos consumidores na hora de comprar o presente. Entre as orientações feitas pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor, o PROCON, estão exigir nota fiscal do produto, teste em caso de aparelhos eletrônicos e a verificação de todas as informações contidas nas etiquetas ou embalagens. O órgão ressalta que os consumidores devem evitar a compra por impulso e preferir fazer pesquisas nas lojas, já que grande parte dos estabelecimentos costumam fazer promoções nesta época do ano e os preços podem variar bastante. Sempre e de extrema importância fazer pesquisa de preço, pesquisar em lojas, em concorrentes, buscar uma forma melhor de pagamento para não ter futuramente um prejuízo para o seu bolso. O PROCON aponta que a loja só é obrigada a efetuar troca em caso de problemas na qualidade do produto. Entretanto, a opção de troca pode ser acertada previamente com o fornecedor. E, nesse caso, o consumidor deve exigir o benefício por escrito, na etiqueta ou na nota fiscal. Depende da loja, mas a loja não é obrigada a trocar se não estiver com algum vício de fabricação. Vício é quando existe algum problema no produto. Se, por acaso, a loja tiver essa prática, se liberar a troca, peça para que o atendente ou o gerente escreva na nota fiscal que é possível a troca caso não sirva ou caso dê algum problema para o consumidor. É sempre bom fazer o teste antes de tirar o produto da loja. Um eletrônico, por exemplo, fazer o teste na loja, ligar na ânsia de levar para casa, a pessoa esquece de que o produto pode chegar na sua residência e apresentar algum problema. Algumas lojas até trocam, mas não são obrigadas também. Então, quando der algum produto com defeito, com algum vício, ele precisa ir para a assistência. E aí gera um transtorno, porque daí tem 30 dias para consertar, pode ser que não fique bom, e a pessoa que vai comprar um produto novo não quer um produto consertado. Então, principalmente, veja sempre antes de levar para casa algum produto. Não esquecer da nota fiscal que prova a compra. Conferir, leia com muita atenção, porque aqui no Procon vem muita gente, muito consumidor reclamando que adquiriu um produto, e lá não foi devidamente explicado para ele que naquele contrato tinha um seguro de garantia estendida, ou tinha algum seguro de vida, ou algum seguro de alguma coisa. E aí chega na casa, aí vai ver, recebe o boleto, aí vai ver que está pagando, além do produto, está pagando um seguro que nem tem conhecimento do que é aquilo. Mas está lá assinado pelo consumidor, né? Então tem que tomar muito cuidado. Antes de você assinar qualquer documento, leia com muita atenção. Já os consumidores que optarem por fazer a compra pela internet, devem redobrar a atenção e sempre verificar a idoneidade da loja. Informações como o número de cadastro nacional de pessoa jurídica, endereço físico e canais de troca e atendimento devem estar visíveis no site. É necessário checar se há cobrança de frete, existência de outras taxas, prazo de entrega. Ao efetuar a compra, o consumidor deve imprimir ou salvar a página do site com os dados. Quanto aos prazos para reclamações em casos de defeitos, o órgão explica que para os produtos não duráveis, o prazo é de 30 dias, e de 90 dias para bens duráveis, que são os que permitem consumo prolongado.